Olá, minhas lindas e meus lindos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é respondendo tag e a tag de hoje é perguntas para os iniciantes no YouTube. Então, bora lá? Pergunta número 1. O que te levou a gravar vídeos? Ah, eu sempre quis gravar, sempre tive desejo de gravar, mas eu não gravava porque eu achava que tinha que ter investimento, ter pessoas que financiassem você, que investissem em você, ter um equipamento perfeito e no final não era nada disso. No final você só precisava ter um celular, uma câmera boa, um espaço e pronto. E foi isso que me levou a gravar vídeos. Quando eu descobri que eu podia gravar, eu comecei a gravar. Pergunta número 2. Você acha sua câmera boa? Qual é a marca? A minha câmera é a de um celular, de um celular, que é o Motorola Moto G e eu também tenho essa pequenininha aqui, que é com o pobre e grava 4K. Ela não tem a imagem perfeita, o áudio também é bem estranho, mas é o que eu tenho, o que eu posso usar, o que deu para mim comprar. Então, essas são as câmeras que eu tenho. Pergunta número 3. Há quanto tempo você tem o canal? O meu canal, em si, ele tem há mais ou menos um ano, mas eu não postava vídeo. Então, o canal mesmo, de verdade, começou quando eu comecei a postar os vídeos aqui no canal, que eu considero, né? E isso faz uns seis meses, mais ou menos. Quatro, você teve algum guru de inspiração? Sim. A minha inspiração foi a da série. Da série Alcoleia. Você gosta de sua aparência nos vídeos? Depende. Tem dia que sim, tem dia que não. Tem dia que mais ou menos, que nem hoje, tá mais ou menos. Seis, você ganha dinheiro com o YouTube? Não. O meu canal não é monetizado ainda, gente. Então, por isso, se você é novo, já se inscreve no canal aqui, já deixa o seu like, assiste o vídeo até o final, para aumentar o nosso tempo de visualização e poder começar a monetizar o vídeo, né? Sete, o que sua família e amigos acham de você gravar vídeos? Não sei. Nunca perguntei. Sério, nunca perguntei. Eu me preocupo pelo que o meu marido acha, o meu pai acha, só que o meu pai, eu nunca mandei vídeo nenhum para ele, então eu nem sei se ele sabe que eu gravo vídeo. Já o Lucas, o Lucas, o que você acha de eu gravar vídeo? Ele não está nem aí, gente. Ele sempre me apoiou, sempre falou para mim, se você quer ir lá atrás, me apoiou em tudo que eu decidi. Ele está sempre junto comigo, então, se depender da opinião dele, eu continuo gravando. Se eu depender da opinião do meu pai, eu não sei se eu continuo ou não, porque eu nunca perguntei. Agora, os familiares, nunca perguntei, nunca questionei. Então, se alguém aí estiver acompanhando, me assistindo, peço que se manifeste aqui embaixo, deixe seu comentário aqui embaixo, para saber o que vocês acham do meu vídeo, porque realmente eu não sei. Oito. Qual editor você usa? Eu uso o Filmora. Nove. Você está sabendo lidar com as críticas? Depende. Eu ainda não cheguei a conhecer aqueles famosos haters que tem. Tem umas críticas aqui, umas críticas ali, mas assim, sobre melhor iluminação. Mas não tem como melhorar, gente. Eu uso a iluminação natural. Não tenho softbox, nem dinheiro para comprar softbox. O áudio, melhor o áudio, fala mais alto. Porque às vezes eu esqueço de aumentar no editor, ou não consigo usar esse daqui. É muito longe, daí eu não consigo usar. Normalmente eu esqueço de aumentar no editor. E essas são as críticas que eu tive até agora. Dez. Que tipo de conteúdo há em seu canal? No meu canal, o conteúdo dele é um pouco de estilo de vida, mostrando meu estilo de vida, um pouco de DIY, um pouco de dicas, um pouco de cada coisa. Dez. Onze. O que você sente ao ler comentários nos vídeos? Eu amo. Eu amo quando tem o comentário. Principalmente elogiando. Amo. Sinceramente, amo, 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 amo responder os comentários de todos os comentários. Parece que me deixa mais perto de vocês. Doze. Você está gostando da repercussão do canal? Olha. Eu estou. Para seis meses, estou gostando sim. Ele está crescendo de pouco em pouco, mas está crescendo. Está aumentando as visualizações agora. Eu estou amando isso. Então, eu estou gostando. E treze, deixe um recado para quem está começando. Engraçado que hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga que começou o canal. E eu falei exatamente isso. As mesmas coisas que eu vou falar para vocês. Não desiste. E não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se você quer gravar vídeos, vai lá e grave. Se você quer realmente viver disso, não faça isso por dinheiro. Faça porque você gosta. Faça porque você quer. Porque isso daqui, para quem quer ganhar dinheiro, não vai. Vai ficar desesperando, correndo atrás, correndo atrás. O dinheiro é só uma consequência, gente. Bom, ontem o vídeo, a câmera acabou a bateria e eu não consegui gravar. Daí, eu acabei deixando ela e já escureceu e eu não tinha como gravar. Então, eu decidi voltar hoje para poder gravar esse vídeo, terminar esse vídeo. Eu estava falando para vocês que você quer mesmo trabalhar com isso, não faça por dinheiro. Faça por quem você gosta. Que é a melhor coisa que tem. Bom, o vídeo é esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, se você é novo no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aí para ajudar na divulgação do canal, para a gente crescer cada vez mais. Compartilha com seus amigos, mostre para todo mundo esse vídeo. Eu desafio você aí a fazer um vídeo assim. Se você aí é um youtuber iniciante, eu desafio você a fazer essa tag. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau. Tchau.